Música Quem não se lembra da primeira professora? Aquela que pegou na sua mão pela primeira vez Ensinou as primeiras letras com paciência, carinho e amor A primeira professora foi aquela que alfabetizou, mostrou o conhecimento Ensinou a ler e escrever, a fazer conta, a usar réguas Sempre com muito afeto e amor A primeira professora é aquela que dá saudade quando voltamos ao passado Vem de vez em quando a nossa memória e lembramos da nossa infância Da merenda, do gosto do suco na hora do lanche A primeira professora pode ser comparada a um anjo no céu Que guiou nossos passos dando rumo à sabedoria Ensinou o beabá, nos abriu a porta para o mundo maravilhoso do conhecimento Nos ensinou a dar valor ao saber, ao conhecimento A educação e a leitura Quem não se lembra da primeira professora? Sorridente, formava a fila pela mão e levava os alunos até a sala Antes, ensinava o hino nacional Muitas vezes durante os intervalos, ria com algumas traquinagens Mas também colocava o respeito só com um doce sorriso ou um meigo cafuné A primeira professora é para se guardar extremamente no peito Ela é responsável pelo início de tudo É aquela que ele ensinou com o suor do próprio gosto A primeira professora é para se guardar extremamente no peito A primeira professora é para se guardar extremamente no peito